Diga Lá Major, trazendo pra vocês a review da Duas Maçãs Verdes, lançamento da Zig. Quer saber tudo do que a Zig trouxe pra vocês? Vem comigo nessa review. Diga Lá Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga Lá Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Quem? diga lá major seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal se você é novo por aqui caso você queira já aperta no botãozinho de inscrever-se para sempre tá recebendo notificação quando sair vídeo novo para vocês aqui no canal fechou e se quer saber tudo a minha vida do meu cotidiano o que que eu fumo o que que eu deixo de fumar para qual país a gente vai viajar qual a próxima viagem que nós temos do canal tudo relacionado também ao meio do aguilha e me segue no instagram que é o arroba diga lá major que lá todo dia eu tento postar alguma coisinha para vocês na medida do que o nosso nosso instagram tá deixando fechou então vamos para review aqui ó esse tá sendo meu segundo rocha eu fumei um ontem para ter uma ideia de tempo de sabor de duração e hoje tô fazendo uma proposta tentando melhorar o que eu preparei ontem porque ontem foi o primeiro rocha e essa é minha primeira dica para vocês não só com esse lançamento da Ziggy como com qualquer outro sabor da Ziggy que está vindo no mercado nos últimos tempos eu indico você fazer o primeiro rocha dela pura independente de qual mix que você goste de qual estilo de sabor que você gosta é sempre bom a gente explicar para vocês que o melhor paladar que tem é o seu então eu vou sentir um sabor mas você não vai sentir exatamente o mesmo sabor eu posso te passar uma ideia do que que eu senti do quanto tempo durou o que que eu acho que lembrou o cheiro tudo mais mas o que vai estar no seu paladar é algo que você tem que provar eu passo uma visão no geral mas acaba que pode mudar alguma coisinha entre o meu paladar e o seu paladar então minha primeira dica para você é monte o primeiro rocha dela puro lave seu narguilê lave seu conduinte ou troque conduinte novo rocha limpinho narguilê limpo para você ter o máximo de sabor aí quando você for degustar essa primeira vez e também porque higiene nunca é demais vou falar para vocês já de cara agora sobre a primeira puxada eu acabei de dar a primeira puxada bem no comecinho do vídeo vou dar a segunda agora para poder falar como que tá a intensidade do sabor antes de começar a falar um pouquinho do sabor e aí e aí e como vocês podem ver foi a segunda e terceira puxada então nós temos aqui um volume de fumaça como vocês viram espetacular um volume de fumaça muito intenso muito forte muito denso desde o começo da sua sessão e eu quero falar que essa intensidade no sabor já de cara foi algo que me chamou tanto a impressão quanto o cheiro por isso que eu falei eu falei assim ah vou fazer intensidade porque casa muito com o cheiro quando você pega aqui abre sua caixinha pega o seu sachê e você dá a primeira puxada aqui ó na hora de respirar você sente um azedo no cheiro sabe quando você pega aquele aquela maçã verde azedinha você vai comprar aquelas balinhas de maçã verde que são molinhas que tem a embalagem branca com verde o cheiro é muito muito igual só que você tem um cooling e um cheiro bem presente bem forte já na hora que você dessa primeira puxada eu abri essa achei aqui deixei ele aberto aqui no estúdio o estúdio ficou todo com cheiro da essência e a isso foi algo que eu já achei muito legal que mostrou que ela tá encorpada que ela tá bem presente que ela tá bem completa nesse quesito já do favorizante com o que o tabaco temos um tabaco virgínia aí com corte pequeno para médio eu acho que é um cortezinho pequeno como vocês viram no outpack muito simples de montar então não tem dificuldade cara você que começou a fumar agora você já fuma um tempo colocou na altura do seu pino central ali deu uma leve apertadinha uma compactadazinha ali com garfinho só para não ficar tocando entre o alumínio e a sua essência pronto a sua sessão já vai estar bem demais é uma essência que eu acho uma das mais fáceis de se montar hoje do nosso meio então o cheiro e essa intensidade do começo da sessão eles são muito casados um com o outro eles se assemelham muito bom então essa puxada ó o sabor ele vem tão presente quanto a questão do cheiro e aqui eu tenho uma maçã que ela não vai para maçã doce eu sinto essa parte mais azeda mais ácida da maçã sabe quando você faz um verde que você morde que você faz aquela careta assim que ela tá com um azedo ela tá com a acidez ali da própria maçã que ele pega no final da língua eu sinto muito isso e eu gostei demais porque ela sai das essências puxadas a mais para essências doces de frutas doces e traz para esse toque mais azedo e algo que eu acho já particularmente mais difícil no meio do arguilho então ou essências com sabor de fruta essências com sabor de balas então aqui a gente tá pegando uma essência azeda e ele sai dessa casualidade ali ela sai desse padrão que nós temos no mercado hoje e eu gostei demais sendo uma essência que eu particularmente não começaria fazendo mix porque ela já tem um toque bem geladinho então ela já tem um cooling ó nesse processo de você assoprar quando você puxa o ar a língua ela dá aquela refrescada então ela já tem aí um pouco de gelado que eu achei muito completo eu não colocaria mais menta porque para mim esse toque de gelado ele tá muito bom eu tô usando aqui três peças de carvão da rainbow modelo b não só uma pessoa de usar três carvões mas é onde entra no próximo tópico que eu queria falar com vocês foi uma essência que ela durou muito tempo comigo ela deu uma sessão aí de pelo menos 155 minutos a uma hora com esse sabor bem presente ó ah major mas você é um cara que gosta mais de usar duas peças gosto particularmente gosto porque Brasília é muito seco eu moro sozinho uso o roche às vezes que são de tamanho de cubo um pouco menor porém por ter essa entrega de sabor muito presente e ter esse toque azedo eu gostei de fazer ele num roche um pouco maior e usar três carvões então você tem esse toque gelado você tem essa pegada do azedinho com essa acidez lembrando muito a balinha de maçã ela lembra muito a balinha de maçã verde muito muito mesmo e foi uma durabilidade de sessão que eu gostei demais porque o sessão ou a sessão por ter um sabor forte ela conseguiu segurar durante todo o meu tempo aí com esse sabor muito presente cara eu gostei 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 muito mesmo eu sempre trago para vocês depois de provar a essência pura alguns possíveis mix então quero já de você qual mix que você me indicaria fazer com as duas maçãs verdes e eu vou dar aqui três opções que eu acho que vai ser legal e vou trazer depois um vídeo fazendo esses mix e e trazendo para vocês o que eu achei um que eu acho que vai ficar muito legal vai ser ela com a própria limão da Ziggy aí que vai casar esse azedo do limão com esse azedo da maçã e eu acho que eles vão se completar legal o outro é com a maracujá da Ziggy também que tem um toque mais doce então você vai casar esse azedo da maçã com um toque mais doce do maracujá e eu acho que vai ficar muito legal e o quanto é com a própria menta apocalipse seguinte se você achar que esse esse toque refrescante ele ainda tá pouco coloca um pouquinho mais de menta mas nada mais do que 30% para não ficar tão tão gelado e você perder um pouco da intensidade da maçã mas cara gostei demais ele vai entrar sim nas essências que eu vou fumar aí durante o meu dia a dia exatamente por sair da caixinha nos fumes que a gente tem um cara que gosta muito de fumes de duas maçãs então aqui eu pego uma maçã que ele sai do meu padrão de consumo e eu gostei demais uma proposta muito legal e eu indico para você sim e me fala nos comentários você já aprovou aí a duas maçãs verdes da Ziggy me fala o que que você achou fechou espero que vocês tenham gostado mais ó até a próxima review e espero que vocês provem essa essência da Ziggy que ficou sensacional fechou valeu